Bom dia a todos e a todas. É sempre uma imensa alegria poder partilhar dos eventos aqui da Fiocruz. E eu queria só dar um detalhe muito particular. Nilda Alves certamente não está aqui por acaso. É por sua história, mas também tem uma particularidade que dá uma marca muito especial a presença dela aqui. 20 anos atrás, Nilda Alves, com Demeval Saviani, com Miriam Ward, com Zaya Brandão, é o quarteto que convidamos à época para provocar o debate sobre o choque teórico que é a origem dessa escola. E naquela época, como foi lembrado, no dia da aula inaugural do mestrado, nós fizemos essa reunião numa ocupação. Era um prédio que a gente ocupou. E a realidade hoje é bem distinta. Então, é uma imensa alegria a gente estar e poder estar junto com a professora Nilda neste debate. E passamos logo, então, a fala da Nilda. Depois colocarei alguns pontos para iniciar, digamos, ou para avivar um pouco o debate. E aí abrimos uma conversa, que é esse o sentido desses seminários. Nilda, uma palavra. Obrigada. Bem, como o Galdêncio disse, eu estive aqui nos primórdios, quando ainda não havia escola, a escola estava sendo pensada, ia ser fundada. E talvez por isso mesmo eu escolhi ir um pouco mais longe ainda do que esses 20 anos. E a discussão que eu vou ter sobre a questão da formação, ela vai ser trabalhada com algumas imagens, mas trabalhada no tempo em que eu estava me formando como professora, que ia ser professora primária, naquele momento, no Instituto de Educação do Rio de Janeiro. Eu achei que valia exemplificar, porque eu trabalho muito com a ideia, e naquele momento, por exemplo, era o início dessa formulação com a qual eu estava trabalhando, que era a ideia de redes de conhecimentos e significações, mostrando que a formação de um profissional, ele sempre está ligado a toda uma rede de relações em que efetivamente a formação dele se dá. E que isso se dá em um contexto concreto e não em outro. Então, eu disse, eu pego o que nós temos hoje, as dúvidas que nós temos hoje, ou pego um período anterior em que as dúvidas existiam, as dificuldades existiam, talvez seja um pouco mais, dê uma condição melhor de discussão, na medida que, ao invés de bater, digamos, pensamos no momento hoje, dá para pensarmos no momento hoje, pensando no momento anterior. Então, eu chamei essa fala de redes de formação, práticas políticas e práticas profissionais em imagens e narrativas. Por vista metodológico, quem me conhece mais um pouco, sabe que eu trabalho com imagens e narrativas o tempo todo. Então, em primeiro lugar, seria importante dizer como é que surgiu a ideia dessa de redes de conhecimentos e significações e por que surgiu. Toda a história da ciência foi construída em volta de uma outra ideia, uma outra metáfora do que seria o conhecimento, que é a árvore, a árvore das ciências. Isso aqui, certamente, a área de ciência já deve ter falado em algum momento sobre isso. E a ideia era de que, para se chegar num conhecimento que a gente vai chamar de F, era preciso antes ter um conhecimento um conhecimento A, um conhecimento B, um conhecimento C. Então, há toda uma linearidade, uma certa hierarquização do ponto de vista de formação desse conhecimento, de criação desse conhecimento. Com o desenvolvimento das próprias ciências e com o desenvolvimento de uma série de áreas que não se encaixavam bem no que a gente poderia chamar ciência, entre eles a educação, que faz um esforço incrível para se provar ciência, a verdade é essa, mas outros também, como a comunicação, como certas áreas de fronteira e de confronto que vão surgindo dentro das próprias ciências, a ideia de redes começa a ser reivindicada, na compreensão de que isso não era uma... que não existia uma única forma de conhecimento, que era aquela que nos tinha sido trazida pelas ciências e que, de forma importante, tinha marcado toda a humanidade, mas também existia uma outra forma de se criar conhecimento, que era aquela que exigiam relações muito mais cotidianas, muito mais próximas. Uma das perguntas que pode ser feita para exemplificar isso é se eu perguntar a vocês como é que vocês aprenderam a usar a colher ou como vocês aprenderam a usar a própria língua, língua no sentido de português. Quer dizer, como é que a gente aprende a usar o plural? Como é que a gente aprende... É, por favor, como é que vocês aprendem a usar a concordância verbal? Como é que se usa... usam as preposições, que é talvez a coisa mais complicada quando a gente vai aprender uma língua estrangeira, porque as preposições não têm nada a ver uma com a outra, porque, na verdade, elas surgem da prática cotidiana. Então, no inglês, a gente usa um ford, onde não é para usar, a gente usa um off, onde não é para usar. E é esse tipo de coisa toda que vai surgindo efetivamente como saber em redes de conhecimento que são dentro de práticas cotidianas. Bem, então, eu queria, como eu disse a vocês, eu tomei a decisão de falar nesse contexto político, não no atual, porque eu acho que ajuda a gente a conhecer a história do país e ajuda a gente a conhecer as dificuldades que outras gerações passaram, ou as facilidades, na medida em que, com isso, você ganha um determinado cabedal de problemática que permite analisar a situação atual. Bem, isso aí, quem aparece aí é o Juscelino, que era presidente durante cinco anos, ele fez, como é, 50 anos e cinco, era o lema dele, o tal do desenvolvimentismo, foi ele que construiu Brasília, no governo dele que se construiu, ele não botou uma pedra em lugar nenhum, mas foi no governo dele que se construiu Brasília. E esse, ao lado dele, era o presidente também de então, que era o Eisenhower dos Estados Unidos. Então, o Brasil era um país, como é hoje, um país extremamente mobilizador e que recebia, nesse momento, os presidentes dos Estados Unidos. Eu tinha uma outra foto que eu tirei, porque senão vai ficar muito complicado, de outras pessoas que vieram aqui, mas vão aparecer outras. Mas aparecia também essa relação desse mesmo Juscelino com o Fidel Castro. Então, esse país onde vinham presidentes de países absolutamente opostos, que naquele momento iam criar uma guerra de avanços inimagináveis, era um país onde a direita armada tentava o golpe desde muito longe. Essa aqui é a Revolução de Aragaças, quando o pessoal da aeronáutica, na Amazônia, é preso porque estava fazendo uma revolta contra o governo. Ou seja, isso é por volta de 56, se eu não me engano, 57, é, 57, eu acho. E a... Ou seja, quase 10 anos antes do golpe militar, mas mostra essa insatisfação à vida nesse ambiente. Isso aqui é o mesmo presidente em contato com a igreja. Esse aí é do Helder Câmara, que depois vem a ser... Ele era arcebispo auxiliar do Rio de Janeiro, naquele momento. E, perdão, ele era secretário do arcebispo, que era parente dele. E o contato necessário desse presidente que recebe a Zenhauer, que recebe Fidel Castro, e que precisa ter contato com a igreja católica. E essa foto do Juscelino, eu acho absolutamente magnífica, é no Palácio do Catete. A presidência da República era exercida neste lugar, um lugar absolutamente sobre a rua, não precisava ficar isolado como hoje está. E ele fez questão de tirar essa foto aí, naturalmente, por sugestão de um fotógrafo inspirado. Isso aí são as águias do Palácio do Catete, que se transformam em asas desse homem sonhador, voador, etc., que era todo o esquema que se montava dele naquele momento. Isso recebia também artistas de Hollywood. Essa aí é a Kim Nova, que certamente Neila vai se lembrar muito, dos filmes que fazia sempre, ela era a mocinha romântica, e que é recebida pelo presidente da República, e tira os sapatos, porque os sapatos estavam incomodando, e senta absolutamente à vontade, do jeito que quer, junto com o presidente da República. Esse era um certo clima naquele momento. Então, quando a gente reclama as vidas do Lula, que recebe um sei quem, um sei quem, imagina um movimento sem terra, como é que o presidente da República pode receber um movimento sem terra? Eu vi isso na imprensa com muita facilidade. A gente tem que lembrar que, na verdade, se deve receber a humanidade quando se é presidente da República. Bom, isso aqui é a construção de todo um movimento que Brasília cria, de construção de idas para o interior. Esse aqui é um engenheiro que dirigiu toda essa parte de construção de idas para o interior, e que foi morto por a queda de uma dessa árvore. Isso aqui é o dia da posse. De um lado, eu estou sem... Deixa eu ver se eu acho aqui. De um lado, que esse aqui é o Juscelino, que é o presidente da República, e o vice dele, que é o João Goulart. Bom, eu entro na escola, no governo Juscelino, no Instituto de Educação, e termino antes do golpe, ainda durante o governo do João Goulart. Essa aí é o Juscelino emocionadíssimo na hora da missa da posse. Então, é todas essas imagens que se vai tendo da presidente da República, isso é ele, depois dessa missa, quando ele vai para o meio do povo. Era essa a situação. E aí, como eu disse, ia ter narrativas. Vejam só, numa determinada ocasião, eu não botei aqui, mas o contato com o estudantado era muito grande também, especialmente os estudantes da universidade, mas não só. E o Juscelino vai visitar o UFRJ, que naquela ocasião era a Universidade do Brasil. E ele, a faculdade de engenharia, que era no Largo de São Francisco, onde hoje é o Echife. Ainda é? Echife ainda é. Efix, Efix. Echife é na UF. Efix. E aí, o Juscelino, nesse momento, ele andava muito solto, como vocês podem ver, junto de todo mundo, etc. A ideia de terroristas e assassinatos pessoais era uma coisa que tinha sido esquecida no início do século XIX. Então, ele vai andando na frente, os seguranças têm dificuldade de controlá-los, de controlá-los. Ele vai andando na frente e, nesse momento, ele passa por uma porta aberta, de onde saem três estudantes de engenharia, puxam para dentro dessa sala e fecham a porta. Aí, os seguranças invadem aquela situação, e aí batem na porta, aquelas portas enormes, dificílimas de ser abertas. O Juscelino vira-se para os estudantes e diz assim, gente, vamos dizer a eles que nós estamos todos bem aqui dentro, com calma, tranquilidade. Eu fico aqui conversando com vocês quanto for preciso, mas eu preciso dizer a eles para não arrebentarem a porta. Aí, ele abre a porta e diz, olha só, eu estou conversando com os estudantes e não quero ser interrompido. Fecha a porta e conversa duas horas com os estudantes, completamente fora do protocolo, sem ter falado com o diretor da escola. Enfim, dentro de uma situação onde... E sai de lá, claro, com a promessa que vai passar dinheiro para a escola de engenharia, que vai consertar o teto da escola de engenharia, que vai... Entende? Aquelas coisas todas, que as promessas que se repetem. Bom, e também era um momento em que havia greve, greve de estudantes, sobretudo secundária, onde os bondes eram parados, porque os bondes tinham aumentos inacreditáveis, etc., insuportáveis. E tem uma foto dessa, que é uma foto, para mim, verdadeiramente, como se fosse feita pelo Doanô, em que se dançava no meio da rua, provavelmente, aproveitando uma casa que tocava alguma música, se dança-se no meio da rua. Isso aqui também é o Juscelino, mais uma vez, no meio de trabalhadores lá em Brasília. Acho que o fundo aqui dá para ver. Ele vai, de vez em quando ele saia do palácio, ia ver como é que estavam as coisas. Bom, essa foto, para mim, é uma das mais bonitas que eu conheço. É um cantinho do Palácio do Catete, onde o presidente da República e vice-presidente trocam ideias, com uma luminosidade, uma coisa espetacular, como é bem tratada, e eu gosto sempre de trazê-la. Aqui é o dia da posse, onde eles estão cumprimentando, Juscelino e Jango. aqui já é a eleição do Juscelino, onde aparece o Jango, o candidato a vice, e o Marechal Lott, que ia ser o candidato. Na verdade, quando, do momento da posse do Juscelino, houve uma crise militar, e o Lott era o ministro do Exército. E o Lott diz que o presidente eleito tomará posse. É o Lott quem garante a posse do Juscelino, que era, então, o presidente. Então, é para ver que esse momento era um momento de crise, de confusão, de crises sucessivas militares, em que os militares achavam que eles é que tinham que governar esse país, e que alguns deles travam esse processo e, por isso, vão ser odiados. O Marechal Lott foi odiado dentro das Forças Armadas, porque, na verdade, esse é o Jango, esse é o Lott, quem ganha é o Jânio Quadros. Naquele momento, não havia chapa para a presidência. Eles se apresentavam como uma chapa, mas, na verdade, você votava para presidente, você votava para vice-presidente. Então, isso significava que poderia ser eleito o presidente de uma e o vice-presidente de outra, que foi o que aconteceu. O Jânio foi eleito, eu nem me lembro quem era o vice dele, não sei se tem alguém aqui que lembra, e o Jango Goulart ganhou. E isso foi uma situação extremamente complicada e, sem dúvida, considerada como grande dificuldade. Isso aqui é o Jânio, no meio de populares, ele foi muito bem eleito, o Jânio, tanto quanto o Jango, e o Lott foi muito mal eleito. E começa o governo Jânio, também ele recebe culpa, aqui, no caso, é o Che Guevara. E ele, quando chega, uns seis, sete meses depois, ele manda o Jango para a China, porque ele entendia que era preciso fazer relação com esse país, que naquele momento era visto pelo mundo ocidental como uma coisa muito estranha, além de ser comunista. Então, aquele negócio, ele diz, aquilo ali é o mercado, aquilo ali é possível de abrir saídas para nós. Então, o Jânio, que tinha sido eleito dentro de um contexto para a direita, na verdade, ele começa a fazer relações com Cuba, ele começa a fazer relações com a China comunista, porque entende que é possível uma saída por aí para o Brasil. E, neste mesmo momento, então, por questões de grande pressão militar, com o vice-presidente na China, o Jânio renuncia à presidência da República. A gente já teve caçado, renunciado, essas coisas que é preciso a gente lembrar quando fala na crise atual terrível que nós estamos vivendo. E, com essa situação, quer dizer, do Jango na China, o Jânio renuncia e uma volta na China, naqueles idos, vocês não têm ideia como é que era demorada. E aí se faz, nesse processo, a forma como vai se encontrando para a crise militar é se fazer um governo parlamentar dirigido pelas assembleias. E esse, então, aqui no cantinho é o Tancredo Neves, que depois vai ser candidato à República e, como nós já tivemos renunciantes, depostos, caçados, etc., tivemos um morto antes de ser. que é esse. E aí se estabelece no país toda uma campanha contra o parlamentarismo e esse é um cartaz. Chegou a hora de dizer não, nós vamos dizer não contra muitas coisas, mas o não aqui, no caso, era o não contra o parlamentarismo, que nós queríamos presidencialismo. Esse momento era o momento, e aí eu dou um corte para mostrar que havia todo um movimento cultural muito grande. Isso é uma cena de um filme do chamado Cinema Novo. Isso aqui é o teatro. Esse aqui no cantinho, com a cara enfiada para baixo, é o Flávio Miliatti, que depois vai ser um artista, na televisão, que fez o tio Maneco, que talvez essa geração aqui tenha visto esse filme. Eu não estou falando da novíssima, eu estou falando da nova geração, para mim, quero dizer. Tudo é relativo, vocês têm que lembrar disso. Então, nesse momento, o Jango, porque reassume o lugar de presidente da República, ele toma conta, ele começa a dirigir o país com o presidencialismo, com o presidencialismo, e não com o parlamentarismo que inicialmente se tinha pensado fazer. E aí começam grandes movimentações favoráveis, foi chamado de reformas de base, como a reforma agrária, como a reforma de um sistema todo. E é preciso dizer que o Jango vinha de toda uma corrente que era a corrente mais progressista do Getúlio Vargas, que era uma corrente trabalhista, de reformas trabalhistas, de favorecimento da população, etc. Bom, e aí é o Jango, presidente da República, recebendo os americanos, americanos importantes. Esse aqui, eu queria mostrar mais esse último aí, que é o Lincoln Gordon, que era o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, que é a pessoa que, dizem, coordenou o golpe militar de 1964 completamente. Mas o Jango tinha que receber essas pessoas. tinha que receber e assinar determinado manifesto a favor do Nordeste, isso aí é a assinatura da lei sobre a Sudene, que pretende fazer o Nordeste de uma forma mais encorpada e ligada ao Brasil. E esse que está em pé ao lado dele é o que vai ser o diretor da Sudene, que é o Celso Furtado, economista conhecido, e o que está do outro lado sentado era o governador de Pernambuco naquele momento, que depois vai ser novamente o governador de Pernambuco, muitos anos depois, que é o Miguel Arraes. Isso aqui é o Jango, na mesma coisa daquela que a gente vê do Juscelino, dentro do povo, sendo abraçado em manifestações, ele comparecia a isso de uma forma muito grande. Isso aí é uma discussão sobre a questão da reforma agrária, onde Francisco Julião está entrando no auditório. isso aí é o Tancredo, que tem uma importância muito grande naquele momento, com o Julião Alado, que era o diretor das ligas camponesas do Nordeste. Isso também é alguma coisa relacionada à cultura, onde o estudante se manifesta, isso é o Jango, em cima do caminhão, com os ganhadores da Copa do Mundo. Isso aí é uma coisa, provavelmente, de 1958, e eu botei aqui. Ele ainda era vice-presidente, recebendo jogadores. E ele conversando com os militares. Ele precisava conversar com os militares. E este é o Jango, e este aqui é o Castelo Branco, que vai ser o primeiro ditador militar. Ele era ministro do Exército. Aqui é o Brizola, que representava muitas vezes, ele tinha até uma campanha, ele queria ser presidente da República, tinha tal, cunhado não é parente, Brizola para presidente, exatamente. Porque ele era cunhado do Jango, lá ele era casado com uma irmã do Jango, dona Neuza Brizola, e ele era mais o responsável de receber os oficiais de patente menor, os tenentes, subtenentes, agentes, etc. Isso é toda uma manifestação, isso aqui é uma manifestação bancária, isso é outra manifestação. Enfim, é todo um momento em que, isso é o Kennedy, em relações com o Brasil, isso aqui são os militares aposentados, que no clube militar fazem uma manifestação contra aquela folga que estava se dando para os oficiais e os suboficiais, os oficiais de menor patente, mas, sobretudo, para os suboficiais, que aquilo ali estava sendo uma inversão no Exército, ou seja, o começo da formação que dará no golpe de 64. Esse é um oficial, o suboficial discursando numa manifestação, dizendo da necessidade de dar a eles um determinado tipo de coisa. Esta é uma das grandes manifestações com Deus pela família, pela pátria, que precede o golpe militar. Isso aí, eu acho que essa foto é uma foto importante, porque ela mostra a adesão popular efetiva da classe média a essa coisa. Isso aqui é o célebre discurso que o Jango faz na Central do Brasil, numa grande manifestação, que era, enfim, defesa das reformas, mas, sobretudo, uma manifestação que foi tentada para mostrar o apoio popular a ele contra aquelas manifestações, por Deus, família e pátria, que estavam sendo realizadas pela direita, em que o Jango vai, essa ao lado dele é a D. Maria Tereza, que era uma mulher belíssima, que era a esposa dele, e é o discurso que ele faz, é o discurso que, segundo os militares, aquele que o tem, pelo que ele falou, que tinha que ser deposto. Isso aí já são a manifestação das tropas militares de Minas para o Rio de Janeiro, porque são os mineiros, as tropas de Minas, que se revoltam e vêm para o Rio de Janeiro. Esse é o encontro dos dois militares que dirigiram essa revolta inicialmente. Isso aqui é o Palácio da Guanabara, onde o Lacerda era governador, que é protegido para não ser atacado por uns certos militantes de esquerda que vinham atacar o coiço. Isso aqui é o tanque na rua, na frente do prédio do Exército, perto da central do Brasil. Isso aqui é a coisa que... O golpe está dado, mas o Juscelino e o Lacerda, eles que querem disputar a presidência da República, apoiaram o golpe por trás, sem muita manifestação, mas efetivamente querem ser eleitos presidente da República e continuam fazendo manifestações e sendo manifestados. Isso aqui é uma formatura na Escola de Engenharia, onde o Juscelino foi o patrono e ele é chamado, então, e entra sendo ovacionado. E depois disso, ele e Lacerda são caçados. Isso aqui é ele na França, já caçado. Isso aqui é um encontro dos dois, eles vão formar o que eles vão chamar de Frente Ampla, para tentar retomar o governo civil contra a ditadura militar, ou seja, até os grandes políticos fazem péssimas análises políticas. E essa aqui eu trouxe, porque, a partir do momento em que se dá o golpe militar, se vão à casa dos subversivos, como era o nome que, naquela época, se dava às pessoas opositoras do golpe militar, se reuniam àqueles livros e cadernos, etc., documentos mostrando que essas pessoas eram subversivas, e se levava o estudante para visitar essas exposições, montava-se exposições, muito precárias, porque eram ridículas o material que eles tinham, do tipo, ter o livro do capital do Marx, coisas desse tipo, as cartilhas que as ligas camponesas faziam, etc., e se levavam, então, as normalistas para mostrar como é que, realmente, aquele governo anterior, que tinha sido liquidado pelo golpe militar, tinha sido... O golpe militar tinha sido feito um bem ao país. Era preciso formar a nova geração com isso. Bem, isso aqui é o Jango com a mulher dele, já no exílio, no Uruguai, onde ele vai morrer alguns anos depois. Dizem que é assassinado, mas isso nunca foi provado. Bem, eu achei importante mostrar esse contexto muito geral para mostrar como é que nós nos formávamos dentro desse contexto onde essas disputas todas existiam, onde o golpe militar veio ser feito, e todas as consequências a partir daí. e queria mostrar também o contexto próximo. Quando eu entrei aqui, eu digo, gente, foi bom ter trazido aquela parte, que eu fiquei em dúvida de trazer, porque achei que ia ficar meio longo. Isso aqui era o que era o Instituto de Educação, porque eu lembrei, quando eu entrei aqui, disse, gente, essa escola está enorme, está uma coisa assim que precisa ser conhecida como direito do estudante, porque isso era uma questão anteriormente que estava muito posta, quer dizer, você ter um prédio, as condições de espaço-tempo dignas, isso não é alguma coisa de favor, isso é uma coisa que é um direito de professores e estudantes de trabalhar em lugar devido, de estudar em lugar devido, etc. E aí eu tinha trazido esse contexto próximo para exatamente mostrar o que era o contexto do Instituto de Educação do ponto de vista material, para compreender isso. esse aqui era o auditório, que para nós era enorme naquela época, era um dos bons auditórios do Rio de Janeiro, hoje está muito ruimzinho, coitadinho. Isso aqui era uma biblioteca que nós tínhamos no fundo dessa sala, que, desculpe, nessa sala aqui, eu estou... um reto projetor, isso aqui, essa sala aqui, essa porta levava a uma sala que era uma sala de música, onde tinha uma professora de música que nos ensinava a aprender a ouvir música, naturalmente, que música clássica, era muito interessante, a figura era muito interessante. Isso aqui era um enorme pátio que o Instituto tinha ao lado, que depois foram sendo prédios construídos aí. Isso aqui era um dentista, que nós tínhamos como... um consultório dentário dentro do Instituto. Isso aqui é o tamanho do corredor do Instituto, porque muita gente não conhece, mas olha o tamanho do corredor. Isso aqui é a frente do Instituto, que é mais conhecida. Isso aqui é uma vista do alto, da fachada. Isso aqui é o gabinete do diretor, o diretor com estudantes, recebendo... Esse é o Mário de Brito, que era professor de Química e que foi diretor praticamente durante todo o tempo que eu estive lá. Uma das pessoas mais democráticas que eu conheci na minha vida. Uma vez, no Grêmio, nós queríamos trazer o Caio Prado. E fomos pedir a licença para trazer o Caio Prado, porque tinha que pagar uma passagem de São Paulo. E ele disse assim, não concordo de A a Z com as ideias do Caio Prado, mas eu acho que ele tem o direito de falar onde ele quiser. Então, pago essa passagem para ele. Então, era uma pessoa desse tipo. Isso aqui eram os laboratórios que existiam, isso era o pátio coberto de... Como é que se chama isso? Ginásio. Isso aqui era o pátio interno do Instituto de Educação, com chafariz que nunca teve água, na verdade. Isso aqui era a piscina que tinha água, não tinha dengue naquele momento, que já tinha conseguido controlar a malária, enfim, a febre amarela já há bastante tempo. E isso aqui foi tirado do único momento, acho que durante os sete anos que eu estive no Instituto, em que a piscina foi aberta, porque ela também vivia fechada. E ela servia para as meninas que estavam aprendendo a fumar, a fumar aqui atrás, assim, porque aqui atrás tinha a entrada para os vestiários, que dava para a gente pular um muro e ir para lá. Eu nunca fumei, então não tinha muito bem. Mas não pulava de uniforme, não, não? Pulava tudo. De uniforme? Não, uma das mais famosas chamava-se Loura Fantasma, que eu soube pela Vitória Brandt, que se casou com um grande usineiro de Pernambuco. E ela se chamava Loura Fantasma porque ela tinha um cabelo descolorado, de oxigênio, água oxigenada, coisa que a gente não fazia naquela época. Bom, e aí pensar a formação, e eu pretendo ser breve, porque eu acho que eu já demorei muito nessa história, mas para mostrar todas essas contradições quando essa geração vivia, que são as contradições que se repetem hoje dentro da formação. Então, pensar a formação. Pensando com as ideias de rede, conhecimentos e significações, vamos incorporar a ideia de múltiplos contextos de formação. Que contextos são essas? Quais as diferenças das práticas neles exercidas e as ideias que neles circulam? Tudo isso porque vamos percebendo que se dão como resultado múltiplas maneiras de pensar e multiplicidade de ações pedagógicas. ou profissionais. Então, vocês vejam, como é que a gente pode explicar que eu consiga formar dentro de uma escola de economia, um Delfim Moreira, que se coloca sempre ao lado direito de Deus Todo-Poderoso, e, digamos, e aí eu vou citar o reitor atual da UFRJ, mas é meu amigo pessoal, então vocês dêem o desconto, e a Luísa Teixeira, que pensa exatamente o oposto. Como é que se forma dentro de uma mesma escola dois profissionais que são tão diferentes? Essa é uma pergunta que a gente tem que se colocar e compreender que são exatamente essa multiplicidade de relações entre múltiplas redes que vão permitir que se forme este profissional ou aquele profissional. e as opções que uma escola de formação, qualquer que seja ela, tem que pensar o que é que ela vai propiciar que efetivamente apareça. Então, eu vou falar que o primeiro contexto é aquele das redes de práticas nos cursos de formação. Nesse lugar, que muitos entendem como sendo único, a gente diz, não, nós estamos formando quando está num curso de formação. Só que essa pessoa que a gente está formando, está se formando em muitas outras redes também. Nós, professores, gostamos muito de pensar que é ali que a gente está formando. Bom, nele, de um modo geral, os futuros profissionais tomam contato com a literatura proveniente de várias tendências de pensamento e sobre os modos de exercer a profissão. Esses contatos se dão por leitura em disciplinas, por leituras para desenvolver esse ou aquele trabalho final de curso, e coloquem seminários de diversos tipos, etc. E por programas específicos que o Ministério da Educação e outros ministérios fazem para dar conhecimento ao que está se produzindo em cada campo. O segundo contexto é o das práticas políticas oficiais. Esses ministérios ministérios ou secretarias, etc., quando se dá determinada, faz determinada política, ele está, de alguma forma, exercendo uma prática. Uma que eu gosto muito de citar, cito há muito tempo, mas que torna isso muito claro, é que existia o Conselho Federal de Educação, e hoje se chama Conselho Nacional de Educação, e na época da ditadura, o Conselho Federal de Educação tinha mais ou menos o mesmo tipo de função que o Conselho Nacional tem hoje. Ou seja, ele é um pouco um órgão normativo no sentido mais geral, mas ele é sugestivo ao ministro. Na verdade, qualquer coisa que ele sugere, que ele faça, que ele proponha, só vai ter valor quando assinado pelo ministro da pasta e muitas vezes pelo ministro e presidente da república. Então, não tem valor algum. E aí, o Conselho Federal de Educação, na época da ditadura, ele fazia muitos pareceres, a palavra própria diz, parecer é uma opinião, não é? Qual é o seu parecer sobre isso? Aí eu dou um parecer. E a tudo isso, esses pareceres, essas normatividades sugestivas que eles faziam ao ministro ou ao presidente da república, a tudo isso, ele próprio chamava de a legislação do ensino. E nós todos aprendemos a chamar isso de legislação do ensino. Então, a gente diz, qual é a legislação do ensino? Ah, é um determinado parecer do Conselho. O Conselho fala isso. E a gente tem gente, pelo menos na minha época, uma delas é Berta, eu tenho umas brigas com a Berta, espetacular sobre isso, Berta do Vale, que é uma professora lá da UER, porque ela diz, mas o parecer diz isso. Eu falei, Berta, é um parecer. A universidade tem autonomia para decidir se vai fazer isso ou não. Entendo o que é. Não, mas o parecer, porque parecer, Berta, tem toda uma discussão que nós fomos muito marcados à minha geração, porque foi, iniciou-se a ser profissional nesse período, em que aquilo tinha um sentido de lei, tinha que ser cumprido. Então, isso é uma coisa muito interessante. e como as políticas oficiais tendem, ou melhor, precisam ser generalizantes, quando você baixa uma determinada proposta de currículo, uma determinada ideia sobre formação, etc., você propõe isso sempre muito genericamente. E aí a gente pensa no Brasil, pensa no Brasil. O que é na Amazônia, o que é no Rio de Janeiro, o que é em São Paulo e o que é no Rio de Janeiro, o que é em Porto Alegre, e o que é, enfim, por exemplo, as cotas na UEJ saíram porque fomos obrigados a aceitar, de uma certa maneira, contra os desejos das pessoas que estavam lá dentro. No Rio Grande do Sul, isso foi votado. E foi votado com os centros os centros de religião de origem africana em torno do campus tocando a tabax. O Conselho Universitário se reuniu desta maneira. Então, são formas inteiramente diferentes onde essas políticas são estabelecidas. Mas, quando uma política oficial, sobretudo nacional, é pensada, ela é pensada para generalidades. Então, esse é um contexto onde também a gente se forma. aqui as ideias que circulam em geral é assim, esta é a forma como se deve atuar. Então, esta tem uma base nesta teoria e essa é a única teoria que vai enfocar essa situação. Eu acho muito importante também a gente lembrar que isso aí tem um peso muito grande em geral porque são chamados a assessorar o pessoal da universidade ou o pessoal de determinadas instituições de peso com certeza por exemplo da Fiocruz em determinadas políticas nacionais. Isso faz com que a gente vá com o viés que a gente tem com a ideia que a gente tem com a predominância de teorias que cada um de nós leva. O terceiro contexto é o de redes de práticas políticas coletivas. Eu mostrei por exemplo naquela coisa as greves bancárias daquele momento as greves contra o aumento do bonde que os secundaristas faziam a movimentação do pessoal do campo em torno das ligas camponesas no Nordeste a gente poderia lembrar o MST hoje a forma de organização que nós adquirimos por exemplo na ciência como a Ampede SBPC a movimentação política que a gente vai aprendendo e se formando como profissional também dentro dessas instituições. O quarto contexto é o das práticas profissionais cotidianas. E aí é muito interessante enquanto nós professores formadores achamos que o único lugar de formação é o curso de formação muitos profissionais acham que o lugar de formação é a prática que eles vão exercer cotidianamente. Então é muito comum eles dizerem eu não aprendi nada na universidade eu não aprendi nada no curso que eu fiz eu só aprendi quando eu fui para a prática e aí fui dar o lésco-lésco de todo dia e aí aprendi a ser profissional naquela área. Ou seja há uma perda de memória de como é que ele vai enfrentar aquela situação com todo um arcabouço de aprendizagem anterior que ele tem do curso de formação das leis e normas que ele foi obrigado a conhecer e a cumprir etc. E por fim o quinto contexto é aquilo que a gente pode chamar de redes de práticas culturais mais amplas e eu trouxe quando eu trouxe o Cinema Novo quando eu trouxe o movimento de teatro em torno dos CPCs da UNE da União Nacional dos Estudantes que percorriam o Brasil numa missão política de que eles iriam levar a população que não entendiam muito de política a política enfim todas essas práticas culturais que são por exemplo inteiramente diferentes entre aquelas que a gente pode dentro de uma cidade ter dentro de uma instituição como essa ter chamar A ou B para falar ver cinema trabalhar com audiovisual de uma forma muito mais fácil que aquela escola que eu fui ontem por exemplo num projeto que eu estou da Faperge que se chama CIEP Nação Rubro Negra que é atrás do Clube do Flamengo em que a população de alunos que tem lá vem da Rocinha do Vidigal e as professoras e professores ali trabalhando com um fôlego inacreditável fazendo coisas incríveis pendurando enormes mosquitos da dengue em cima dos corredores para mostrar como é que essa luta se faz porque a população está inteiramente atacada enfim mas que não tem grande coisa para fazer o que eles fazem é exatamente fazerem os alunos fazerem os mosquitos da dengue de jornal porque é o material que eles têm eu gostaria de lembrar então se eu posso dizer qual é a minha tese sobre a formação é que nenhum desses contextos atua sozinho esses contextos eles sempre atuam um influenciando o outro e é por isso que a gente consegue explicar Delphine Neto e Aloysio Teixeira e aí eu pergunto se eu chamei todos esses contextos de prática onde é que está a teoria naturalmente que ela está em todos esses contextos pois a forma dicotomizada de organizar a compreensão da realidade herdada da modernidade achar que a teoria e a prática significa limite a necessidade de pensar nossas redes cotidianas de viver entendo que a prática é ponto de partida para a compreensão necessária e precisamos nos referir a esses contextos como de prática teoria prática porque a ela tem que voltar não basta ficar na teoria dessa maneira formar profissionais na autonomia e na autoridade por exemplo significa admitir que esses valores tem a ver com cada contexto em que nos formamos na convivência com o outro como legítimo o outro como nos lembra maturando admitindo como diferente de nós e não alguém que temos que mimetizar em nossos modos de ser métodos de trabalho crenças de vida conhecimentos e significações e movimentos nos quais sabemos que isso se dá também e sempre como fazer então por isso por exemplo presente sobre isso falando e discutindo permanentemente em seus limites e com nossa presença nessas situações entender que moros e cristãos estão à nossa frente esperando ser formados e nos formando com suas convicções e conhecimentos considerar que esse modo de dizer não é um exagero hoje em dia por exemplo temos nas nossas turmas de pedagogia ou qualquer outra licenciatura os quadros católicos e os quadros de diversas igrejas reformadas que estão ali se formando para retomar a catequese tanto como ali estão os afrodescendentes que compreenderam que podem e devem afirmar suas crenças religiosas os modos como se vestem ou se referem às suas crenças ou vivem seus costumes são diferentes e precisam conviver para que também consigam formar seus alunos nas diferenças e nos respeitos às mesmas é nesse processo com seus múltiplos e diferentes movimentos que vamos podendo aprender ensinar autonomia e autoridade por exemplo é isso aí acho que podemos parar aqui obrigado professora Nilda o meu papel aqui dentro do contexto do seminário aliás um seminário que teve várias apresentações e muitos de vocês puderam estar aqui presentes eu tive a oportunidade de só ouvir o Saviani mas acompanhei através de interlocução com o debate da Roseli Caldar do movimento sem terra do professor Cury ontem então nós estamos formando digamos que é a grande função de um trabalho como este criar um clima de pensar de debater de discutir coisas muito raras hoje o pensar lento o pensar na possibilidade de nos entender e entender onde nós estamos então o meu papel aqui não é de fazer uma longa exposição não quero não usar mais de 15 minutos primeiramente para pontuar como eu entendi a fala da professora Nilda e uma fala que me permite colocar algumas algumas coisas que eu escrevi e que vocês vão ver que tomam muito mais sentido quando no contexto da da fala da professora Nilda a primeira questão a professora Nilda levanta um debate que é um debate amplo e da concepção de conhecimento conhecimento na linearidade e o conhecimento em rede e ela nos traz pela imagem contextos aparentemente até que a gente não ouve a fala da Nilda no final mas afinal de contas porque a professora Nilda traz essas imagens e não outras não as imagens vão ganhando conteúdo tem conteúdo em si mas quando a professora Nilda traz os cinco contextos é que nós vamos ressignificar essas imagens então me parece muito importante primeiramente esta esta relação entre o contexto e o tema da formação e valorização profissional e ali as cinco contextos as redes e práticas e discursos o contexto político oficial me parece muito importante isso que a Nilda diz ao parecer a lei não são a realidade são expressão de uma relação de forças e portanto não temos que tomá-la como verdade no teu diálogo com a colega Bertha acho que me parece um ponto importante isso porque a lei não surge do acaso a lei da ditadura felizmente nós rompemos muitas delas não é mesmo então o contexto político me parece que é um condicionante mas não é um condicionante absoluto a disputa de ideias e disputa de práticas diferentes e até antagônicas conflitantes etc o contexto das práticas políticas o contexto das práticas cotidianas e como a Nilda coloca a rede de práticas culturais mais amplas aí a pergunta como é possível um aluísio e um outro um delfim acho que esse é um contexto importante e que traz uma densidade para a gente debater talvez uma questão que a gente possa trazer aqui que também atravessa e Nilda é uma protagonista desse debate até porque nós tivemos aqui uma fala do Saviani que não foi sobre esse tema mas também dentro desse tema a pergunta seria nós nos formamos em em diferentes contextos e sem dúvida em nos formamos em todos os espaços da sociedade a fábrica educa o prostíbulo educa a rua educa o movimento social educa a materialidade como diz a professora Nilda e uma coincidência eu abri minha aula inaugural do mestrado dizendo que as pessoas que entram aqui saem diferentes saem politizadas não no sentido que saem daqui revolucionárias mas saem daqui se interrogando porque não é possível que os espaços educativos sejam assim como entender hoje entrar no instituto de educação vivem tão roto para quem viveu como Nilda dentro do instituto entrar lá deve ser uma grande violência não é mesmo então acho que esse pressuposto é importante o grande desafio se nós pensamos dentro de uma escola como esta ou dentro da universidade dentro de todos esses contextos que especificidade que mediação tem o que mediações tem o trabalho específico da educação básica da educação média e da educação superior acho que essa é uma pergunta a escola tem uma especificidade o intelectual tem uma especificidade e aí para assentar isto para nosso debate seria lembrar um pouco dois ícones de um tempo que Nilda fez muito bem tomar um tempo mais remoto coetâneos de Caio Prado que é ainda que Caio Prado já tenha se tenha ido Florestan Fernandes e Antônio Cândido Florestan Fernandes num texto sobre a função do intelectual e da universidade ele diz que que o intelectual não cria a realidade eu acho que Nilda mostrou muito bem nós caímos em todos esses contextos mas o intelectual tem que ajudar a entender a realidade isto é tem que dar os elementos para poder interpretar que só assim pode dar a direção por onde quer mudar essa realidade então talvez dentro das práticas específicas da escola nos seus diferentes níveis e nas suas diferentes digamos tempos e intensidades essa poderia ser uma questão de que maneira a escola pode ajudar a ler a ler a realidade os contextos as múltiplos espaços formativos e educativos e a outra que é uma redundância é do Antônio Cândido se não me engano num texto sobre a educação e a revolução a educação e revolução educação cultura e revolução quando ele diz que na América Latina só houve de fato mudanças no campo de educação onde houve revoluções e cita Cuba como um exemplo se não houve reformas ele diz a cada um com as suas ferramentas a nossa é tentar por ordem nas ideias então coloco como pergunta para nós dentro dessas várias vários espaços educativos qual é a especificidade nossa ou quais são as especificidades então é a síntese que eu faço Nilda e a questão que eu colocaria como para nós e eu sei que você tem uma larga reflexão sobre isso também colocando o debate da formação e da valorização eu pensei em trabalhar os dois contextos o contexto não tão remoto mas muito bem lembrado porque estamos comemorando esse ano 40 anos da morte do Edson e 40 anos de pedagogia do oprimido para mim o livro de Paulo Freire pedagogia do oprimido sempre digo isto é uma síntese de um tempo Paulo Freire tem o mérito de sintetizar esse tempo quem faz o contrário cultua o personalismo e é o grande livro porque porque tinha o contexto depois escrever no exílio é outra coisa escritores sobre Freire é outro contexto o Instituto Paulo Freire tem um papel importante mas não tem o contexto então isso que 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 Nila nos traz mostra que aquele tempo foi síntese de um longo percurso que quissá a gente o recupera lá no século nos anos 10 do século 20 ou antes disso a luta dos anarquistas as várias lutas os movimentos aliás que a professora Maria também recupera com a fotografia é isto valeria a pena um dia passar um vídeo aqui sobre isto então esse contexto Nila mostra muito bem é interrompido com a ditadura e a ditadura quer reduzir a multiplicidade de espaços educativos pela força e aí que nós vamos entender o que houve um ciclo de reformas para formatar a educação dentro de um determinado viés qual era esse viés o viés que a formação do do aluno desde a escola elementar até a pós-graduação devia ser para formá-lo para o mercado de trabalho esta é a guinada que até então a literatura não entendia a função da escola assim a escola era uma instituição de cultura de valores de símbolos a despeito que pudesse até estar na linha da árvore como para usar a metáfora que a Nilda utiliza a escola era um espaço múltiplo de lúdico é verdade não era uma escola para todos porque essa cidade não pode oferecer essa escola para todos nessa natureza então a ideia de capital humano é interessante porque pensá-la nessa escola era a junção de treinamento nem tanto escolaridade treinamento e saúde do trabalhador é exatamente formar e valorizar o profissional formado dentro dessa ótica e valorizado é aquele que está apto a ser incorporado na ótica do mercado e a gente chamou isto no debate que Nilda lembra muito bem das conferências depois brasileiras o fórum um pouco mais adiante uma educação unidimensional esta escola nasce nesse contexto essa escola é impossível nascer com o debate que Nilda faz que Miriam Orden faz que Saviani faz que são expressões intelectuais protagonistas de um tempo mas que tem outros atuando ela surge porque é um choque teórico era um modo de contrapor aquela visão unidimensional não o ser humano é um ser é um sujeito individual e coletivo tem direitos sociais tem direitos subjetivos e ele tem direito a uma educação multidimensional uma educação omnilateral a gente usa o latim e aí a palavra do grego aqui uma educação politécnica então esses dois contextos são fruto de uma de uma disputa e que se prolongou ao longo da década de 80 com a constituinte eu acho os debates da constituinte mas Florestan diz a sociedade o poder digamos estatuído na sociedade nem tanto só poder político fez com que ao final da constituição Florestan um dos grandes batalhadores pela educação chegasse a conclusão que a sociedade brasileira na sua expressão de poder não tinha educação como um valor fundamental na sociedade para Florestan diferente de um pensar bastante comum a educação não os educadores mas a educação foi derrotada na constituinte e isto mostra então como esse contexto que vai e vem de golpes como o Nilda mostra ele está presente de outra forma então a pergunta seria por que agora nós estamos aparentemente sem ditadura militar e sem portanto a força estamos a força da violência física e simbólica porque a ditadura é isto usa a violência física e simbólica da lei impõe a lei nós estamos aparentemente distantes disto ou será que esta violência é menos visível mas é mais violenta e aí tentaria pensar o contexto trazer o contexto de hoje que do meu ponto de vista é um contexto regressivo na educação e na sociedade do ponto de vista da valorização do ponto de vista da formação e do ponto de vista da valorização eu quando escrevi aqui utilizei um exemplo para caracterizar esse primeiro momento do que é a formação e o que valoriza porque o pressuposto é de que formação e valorização estão articulados e tem dimensões como o Nilda mostra que são ideológicas teóricas epistemológicas político-práticas então o exemplo que eu utilizei aqui nos meus apontamentos é de um jovem que como muitos de vocês que estão fazendo o curso técnico o sindicato dos metalúrgicos que à época era um sindicato muito combativo e não por acaso ninguém mais ouve falar do sindicato metalúrgico e Nilda sem dizê-lo nos diz é porque os sindicatos metalúrgicos na década de 70 e depois 80 foi tão forte e tão significativo que conseguiu nos anos 2000 fazer um presidente da república sem dedo nordestino afrodescendente falando mal e com pouca escolaridade eu acho que nós poderíamos dialogar que isso só é possível hoje não se faz mais presidente um sindicalista até porque não tem mais movimento sindical com essa pujança o Lívio Dutra e Eden não se faz mais bancário governador de estado se faz pastor se faz afrodescendente talvez pode se fazer do movimento sem terra onde tem onde tem movimentos o exemplo é de um jovem que faz uma monografia vocês tem aqui tem que fazer monografia no nível médio faz uma monografia lá no colégio metalúrgico o trabalho de fim de curso mostrando que a fábrica onde ele trabalha que é uma fábrica na área industrial tem ele fez em eletricidade tem um desperdício de 30% de energia isso mais ou menos dava um custo de 5 ou 10 mil a mais de luz ao mês ele faz essa monografia apresenta e feliz leva lá para o seu chefe o chefe lê analisa no departamento diz aí tem pega esse menino tira da boca do forno e diz você tem 6 meses ou coisa equivalente para fazer toda a reinstalação junto com a equipe da empresa chega no fim do mês fim do tempo apresenta fim do primeiro mês uma poupança ao redor de 5 a 7 mil reais o que nós pensaríamos do ponto de vista do direito o cara se formou tecnicamente em um domínio técnico e o que nós pensaríamos do ponto de vista bom esse cara pelo menos vai ser promovido vai sair da boca e vai ter aí uma função e o salário dele vai ser triplificado triplificado nada ele ganhou um diploma de honra ao mérito e um chapéu de propaganda da empresa esse menino eu quero ainda encontrá-lo um dia são anos então o que eu quero dizer com isso e dentro do contexto que Nila nos traz tanto a formação quanto a valorização elas não estão soltas na sociedade a formação assume um sentido ou outro como disputa e a valorização idem porque a única valorização que o mercado reconhece é a valorização do do que dá mais para o mercado no exemplo do que eu tenho do que eu posso mais tirar e e nesse sentido a gente poderia dizer que nós vivemos um contexto dos 90 para cá no mundo e no Brasil com suas particularidades regressivo em que sentido o contexto da formação mesmo a formação do ponto de vista da ótica do mercado da ótica do capital ainda tinha uma correlação do coletivo por trás aí a ideia dos sindicatos a ideia a ideia a ideia dos direitos né a ideia de assegurar um conjunto de direitos que é a expressão do fordismo do keynesianismo que é a expressão daquilo que o Obisbaum coloca como a era de ouro do capitalismo o contexto e aí nós temos que entender não é o tema o que significa a derrota do socialismo a derrota não foi fracasso porque exatamente pautou o século 20 nesse sentido como diz o italiano do menículo surdo esse contexto permite que na correlação de forças nós comecemos uma ótica ainda mais reducionista do que a teoria do capital humano do ponto de vista da mediação da escola para valorizar aqueles que o mercado reconhece como que mereçam ser valorizados nós passamos o conceito por exemplo de competência vocês tem aqui uma coordenadora que fez um do mestrado que fez um livro uma tese que a professora Marisa Ramos lá na UFN se a gente vai olhar o termo diccionarizado de competência nada contra ele ele vai nos trazer um conceito adequado competente é aquele sujeito que na linguagem que na medicina que na arte que na oficina tem o domínio teórico técnico e prático daquilo que ele faz e tem como produto algo que alcança digamos a qualidade possível no tempo histórico para ser muito breve mas a pedagogia das competências está ligada a outra para aquilo que valoriza o empregável nós tiramos até a memória do direito do emprego para o empregável o empregável não tem o emprego o empregável é um fluxo um fluxo sem direitos sem organização atrás de preferência e que depende dele vocês podem olhar todos os manuais mais puros que tratem do perfil hoje do profissional aí que vem o MBA o MBA tem que traduzir isto mas não traduzir a palavra do inglês traduzir no sentido sociológico político cultural de contexto como MBA significa gerente do seu próprio negócio então e aí vem o empreendedor então o que eu hoje num contexto de brutal concentração da ciência da ciência brutal concentração do poder dos grandes grupos econômicos e de desemprego em massa a mensagem que se diz não há lugar para todos e há lugar só para aqueles que tem as competências individuais que o mercado reconhece bom então estou colocando contextos e se a gente analisa no Brasil e esta é uma interrogação que a gente tem que se fazer porque o contexto que Nila coloca tanto pré-ditadura como na ditadura como pós-ditadura me parece que é um contexto ainda onde há uma perspectiva mais coletiva e também há um debate mais lento eu estava falando com o Cláudio que coordena aqui a escola como é difícil hoje ter tempo de tempo de leitura tempo de 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 maturar coisas e etc então a minha visão é de que a mediação que o conhecimento nas suas múltiplas dimensões poderia trazer da escola e a mediação política dos contextos que Nila colocava é regressiva os únicos movimentos hoje que tem alguma voz de fato é um movimento dos sem terras e não por acaso do meu ponto de vista tem a proposta educativa na compreensão não só da escola mas do que se dá no movimento na luta etc e a proposta de compreensão da sociedade mais avançada do que a média moda e mediana das universidades e das escolas essa é uma provocação da minha leitura que faço então nós estamos também regressivos nesse campo da concepção mesmo do papel do conhecimento da mediação do conhecimento da formação e num processo regressivo do ponto de vista da organização política eu acho que isso significa que estamos absolutamente em mar aberto e sem possibilidades não é apenas reconhecer o movimento histórico em que contexto estamos e os desafios que isto que isto apresenta então para finalizar porque eu já fui mais dos 15 minutos a questão de fundo me parece aqui de fundo a questão que valeria a pena talvez ouvir um pouco a Nilda rapidamente depois passar é como dentro deste contexto que ela nos apresenta como ela vê a função deste espaço que se chama escola seja a escola elementar seja a escola universitária nesse debate que ela tanto participou da escola pública laica a escola universal a escola gratuita unitária e por aí muito obrigado a Nilda prefere abrir direto tá bom então pois não Isabela quer falar pois não pode primeiro dizer prazer de ter vocês dois né juntos nessa mesa pessoalmente mas pra essas escolas tem um significado muito grande e aí não posso deixar de dizer como a presença de Nilda é importante né agora não precise mas eu faço questão no sentido que Nilda é uma referência sempre teórica prática né e sempre essa prática inserida na prática política não só enfim na questão do conhecimento mais delimitado mas também na prática política ela já é uma referência na história da formação docente nesse país não tenho dúvida né então essa escola ela trabalha muito em cima dialogando com essas pessoas referências né mas não são referências só do ponto de vista torno a dizer só conhecidas na mídia ou que vendem não sei quantos livros ou que são mas que não chegam a as questões centrais que vão no caso a formação do trabalhador em específico da saúde mas de forma geral né e aí assim é nilda na questão da produção teórica publicizada ela persegue isso desde né enfim eu acompanho desde final de 70 né e em 80 já que ele texto seu de formação as esferas da formação do professor que é um marco né é impressionante até hoje a gente vai lá e está refletido aqui com todos os avanços as questões colocadas e os contextos então enfim é então quero dizer isso e pessoalmente para ser rápida também quando você fala faz essa volta né olha a história de um momento de um contexto bem legal que nos dá também a ideia de como a imagem tem que ser trabalhada não é não basta você pegar um vídeo muito bem feito tecnicamente né que nos prenda pelo sentido assim técnico se você não o que a gente chama contextualiza politiza e discute né fica a imagem pela imagem no sentido e quando a imagem tem mais do que isso transgente mais do que isso e aí é queria é dizer que nesse sentido também aí pessoal e aí porque tem a ver com os secundaristas aqui presentes é da importância de Nilda na minha formação no mestrado né e na banca de mestrado que era uma tese que era dissertação sobre secundarista né e que justamente isso né a banca eu estou aqui nesse período eu estou aqui quer dizer é o contexto dos secundaristas hoje e não à toa Galdêncio puxa muito bem os 40 anos de 68 né e que e que eles vão eu fiquei muito feliz quando vi no elevador cartazes sobre o é o evento que vai ter sexta-feira e que os nossos alunos já avisaram os professores educados que são no sentido educados que sejam ele não como adversário mas como parceiro nesse processo que lá estarão né fazendo a história fazendo o hoje olhando a história então é tudo parece que foi tudo combinado né isso aqui é muito legal é mas aí vamos eu queria uma questão que é uma questão mesmo não tem resposta assim é aqui na escola por exemplo já basta o embate que a gente tem por exemplo em relação a ciência concepção de ciência e tecnologia em relação aonde os alunos fazem estágios ou quer seja no programa de iniciação científica no PROVOC ou na iniciação científica onde eles vão né pra outros centros também de excelência mas com uma visão de ciência que certamente é de ciência e de tecnologia como construção social e que deve ser voltada pra sociedade que não são levadas em conta nesses espaços então tem esse embate se alguém quiser explorar isso eu ficaria muito é é é é grata né que isso é uma questão que a gente tem que se debruçar mais é mas eu queria só estou ressaltando isso mas queria o que eu quero pensar é dentro dessas esferas o que a gente já sabe né os meios de comunicação hoje tem um papel na formação de qualquer um né e fundamental e um papel ideológico né por mais que você saiba que tem contradição ali mas olha é duro achar contradição nos meios né é duro achar os espaços dessa contradição nos meios de comunicação então eu acho que dentro dessas esferas que ele está contemplado ali é o realço sobre isso então queria ouvir um pouco da Nilda é a questão sobre isso como como o professor vai lidar pode abarcar essa questão quer dizer como sempre entendendo que é pensar junto né não é resposta como é que ele lida ele faz a crítica a esses meios de comunicação né lógico isso já se faz mas como é que ele pistas né pensamentos como é que ele encaminha isso né tanto na questão da imagem enfim mas do seu conteúdo né que a gente tem hoje por exemplo a gente sabe que a vale a vale do rio doce por exemplo um exemplo ela é do campo da mineração que deve ser nacional não é que a vale além da questão é a privatização que está sendo discutida mas em cima de um campo que é mineração então é quase segurança nacional entre as dentro do coisa e é passada a imagem né primeiro botam atores que tem uma certa respeitabilidade né porque não são bovos de botar esses atores que não tem tem uma certa respeitabilidade e agora botam profissionais né empregou não sei quanto empregou não sei quanto isso é só um exemplo não precisa se deter aí mas como é que é isso você percebe que tem um avanço na escola nesse caminho de trabalhar a um projeto contra hegemônico no sentido dos meios de comunicação ou seja tentando perceber se há contradição e por ali indo os espaços né como é que você vê isso na formação do tem ô Nilda você minha pergunta é se essa imagem né que o pensamento contemporâneo foi buscar de rede se de fato seria a imagem mais adequada para dar conta dessa tremenda complexidade que a gente vive hoje né eu acho que essa imagem ela é harmoniosa demais para dar conta do mundo em que a gente vive né quando a gente fala em rede né a gente supõe assim em que pés uma multiplicidade ali de fios que tecem etc todos esses fios né eles são tecidos a partir primeiro de uma identidade entre todos eles assim né de uma certa hegemonia você quando faz um tecido você faz a partir de fios que tem entre si uma certa identidade e segundo uma regra que é a regra que vai tecer essa rede né eu me pergunto assim se uma imagem muito mais adequada se não seria exatamente assim é um novelo ou muitos novelos emaranhados de nós de fraturas de fragmentos né de coisas que estão colocadas de um modo que impossibilita o homem contemporâneo fazer uma representação adequada do mundo em que ele vive né então mais do que redes talvez a gente tivesse que pensar nas fraturas né nas impossibilidades de uma comunicação que talvez respondesse essa pergunta aí que você coloca né de uma escola que ao mesmo tempo forma pessoas completamente ideologicamente de perspectivas tão diferentes assim que escola é essa essa é a escola boa né ou não ou isso é o fracasso da escola né porque dá conta de uma impossibilidade assim de qualquer enfim entendimento aquilo que por exemplo século XVIII pensou tanto assim o senso comum né o que torna possível o homem comunicar-se assim em que medida isso está perdido né e outra questão assim que me incomoda muito um pouco assim né numa certa leitura que se tem de rede que eu vejo por exemplo é uma crítica que se faz assim né Descartes é um bobo Descartes é um mecanicista é aquele cara que imaginou o mundo a partir de causalidades únicas assim né eu sempre enfim aí nas orientações da monografia eu tenho um certo cuidado assim vamos pensar Descartes Galileu historicamente o que eles estão colocando assim a meu ver né nesse terrível emaranhado que é qualquer realidade humana né a gente tem que fazer um esforço de distinguir né essas primeiras relações de causa e efeito únicas né pra num outro momento aí sim muito mais completo tentar juntar isso tudo e eles falam é difícil fazer isso né mas enfim o que está sendo colocado é assim se de fato você tem toda a razão assim né concordo plenamente eu acho que aliás o tempo todo acho que você acentuou as dificuldades assim né se não dá pra pensar em causalidades únicas que a gente acaba ficando preso do autoritarismo né também não dá pra abrir mão da noção de causalidade né e aí assumir essa multiplicidade de causalidade mas jamais abrir mão dessa noção de causa e efeito né porque aí a gente cai nessa nessa questão do pensamento pós-moderno do pragmatismo quer dizer então a gente sempre vai julgar tudo a partir da eficiência vamos rifar essa noção de causalidade enfim que a gente pudesse falar um pouco sobre isso que eu também compartilho com você assim né esse desse a gente vai se dando conta né do quanto as possibilidades de compreensão elas estão em cheque hoje né isso que o Gaudenso falou me tocou muito assim quer dizer há 30 anos atrás há 20 anos atrás assim né a gente tinha uma representação do que era opressão e era isso que nos permitia né fazer frente aquilo de alguma forma né hoje eu acho que essas representações elas faliram a gente não consegue fazer uma representação do que é opressão né e daí a impossibilidade de projetos políticos coletivos né obrigado nós vamos ver agora os comentários da Nilda depois abrimos mais um duas perguntas e até meio dia a gente tem aqui meio dia e 15 um tempo pra gente pensar Nilda eu juro que eu não vou falar mais o mesmo tempo que eu falei que era mais ou menos o que a questão que vocês colocaram os três exigiria de mim né enfim eu vou tentar fazer uma fala única né buscando responder a isso e tentando ser o mais eu começo com um fim que eu costumo botar eu botei no fim da minha tese titular da UERJ e botei em alguns artigos já né em homenagem à instituição ao qual eu estava começando a pertencer naquele momento que é que é o seguinte é isso eu tenho muita clareza e gostaria que todo mundo tivesse né e aí eu busco o poeta da vila a vila não quer abafar ninguém só quer mostrar que faz samba também ou seja nunca houve em nenhum texto que eu escrevi a tentativa de liquidar com pensamento moderno nunca houve eu nunca me chamei né de pós moderna eu nunca usei este termo em termos meus porque eu tenho uma série de dúvidas né eu tenho uma formação profundamente marxista né mas tenho também hoje com instrumental teórico que eu tenho grandes dúvidas e uma série de propostas que surgiram daí né eu fui curada em situações muito complicadas pelo produzido pela ciência que se fez num processo de árvore se você quiser com relação ao pensamento então eu não posso ter é é aliás eu não posso me colocar contra o processo histórico porque isso é maluquice e eu acho que eu não cheguei lá algum dia eu posso chegar né nunca se sabe mas efetivamente eu não sou alienada mental então o processo histórico da ciência tá aí contado né então obviamente o que significou e o que significa ainda hoje esse processo né racional montado pela ciência é óbvio né só que eu acho que ele não é suficiente para o entendimento desse amaranhado e aí o esforço que eu tenho feito é justamente compreender esse outro modo de se criar conhecimento e que foi muito abandonado durante muito tempo é só isso quer dizer ou seja eu quero mostrar que faço samba também é só isso né acho que isso para mim é fundamental de ser compreendido é e aí quer dizer qual é a questão eu começo pelo que o o Galdêncio um pouco terminou a fala dele né dessa situação e que você também terminou a sua dessa um pouco falta de saída que a gente tem hoje né uma das formas de chamar as redes né foi assumido e foi dado e tem gente que não usa redes usa essa outra palavra esse outro termo que foi criado e organizado né muito pelo pelo Deleuze né que é o risoma né o risoma ele é uma palavra que ele diz mais do que redes na minha opinião e ele nos ajuda melhor a compreender o que é hoje a questão como nós estamos enfrentando né eu acho que aqui é fácil falar de risoma mas pro mundo é muito mais complicado você tem que primeiro explicar o que é risoma e quanto que redes todo mundo tem uma imagem do que é e foi por essa questão prática que eu assumi a questão da rede bom o que é o risoma o risoma é aquele mato né a chamada tiririca no Brasil né que a gente corta que na época da seca desaparece inteiramente e que na primeira chuva reaparece eu acho que isso ajuda a compreender muito o momento presente né nós temos lugares subterrâneos que nós na nossa ignorância e no esforço que a gente faz mas na nossa ignorância nós ainda não conseguimos ver porque eles são impossíveis de ver pelas ciências que a gente tem eles estão debaixo da terra né eles estão escondidos vai precisar um determinado momento de uma chuva né que eu não sei de onde vem como vem como vai ser feita porque também não consigo saber disso mas faço um esforço enorme porque eu quero entender exatamente como é que você tendo né uma sociedade submetida um sistema de mídia como que nós temos ela não tomba toda no braço dessa mídia ela vê ela ouve porque a mídia sobretudo a televisão que é a mais popular ela não é só a visão ela é a audição né a gente tem inúmeros pesquisas feitas em que a audição representa mais de 50% do significado de uma televisão né as pessoas que fazem trabalhos em casa ouvindo a televisão é e estudando né nós temos uma dissertação feita lá na UERJ por uma colega nossa que fala exatamente do papel de companhia desse som que vem da televisão né enfim eu acho é que a gente tem que saber isso e eu acho que isso ajuda a perceber quais são esses movimentos subterrâneos né tiriricais vamos dizer assim que se está tendo no presente momento e que a gente não tem condições de definir né e que deixa a nós né especialmente nós que nos chamamos intelectuais que temos um conhecimento do marxismo e de outras tantas outras correntes que conhecemos né todas as as possíveis formas de pensar né antes durante e depois Descartes como é que a gente não consegue entender isso a gente fica muito agoniado mas eu acho é que isso está subterrâneo eu entendo e isso é o que de uma certa forma esse estudo de redes nos permite compreender é que efetivamente essa coisa está aí né porque o ser humano uma vez eu estive num programa daquele Salto para o Futuro da TVE em que um professor de comunicação ele dizia pois é porque uma mostra uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos é se eles já repararam o que é uma pessoa que está vendo televisão se você prestar bem atenção você vai ver que sai aquela baba verde da boca do cara aí eu falei gente isto é uma visão do ser humano inacreditável aí como é que eu interrompo esse cara quer dizer eu digo assim olha mas se você reparar bem você vai ver que sai uma baba verde uma baba roxa uma baba vermelha uma baba corda é rosa uma baba azul com pintinhas verdes entendeu porque na verdade o ser humano não se reduz a sentar e babar o ser humano é muito mais e o que é que nessa coisa que digamos esse contexto em que aparecia isso aquilo aquilo outro está aí aparecendo para as pessoas também está aí aparecendo para os jovens uma das coisas que eu fico mais impressionada hoje em dia é como a geração da minha filha consegue viver ou das filhas das filhas da Neila e para quem não sabe nós somos irmãs e eu tenho sobrinhas há muito tempo exatamente e é nós nós é eu fico me perguntando como é que a Marília filha da Neila mãe de Clarice né faz o seguinte como é que Marília sai de Niterói onde ela tinha um emprego no Niterói no Rio de Janeiro que ela chegava rapidamente porque era no centro do Rio de Janeiro e vai para Rio das Ostras e vai trabalhar em Macaé e num mês resolve que vai largar aquele emprego e pegar outro emprego isso para mim é um é impensável na minha cabeça eu fico tem dias que eu paro horas pensando nisso que eu quero entender eu acho que esta relação ou a minha filha né que decide isso aí vai para aquele emprego ou não tem emprego entendeu porque a minha filha trabalha com rádio televisão televisão e cinema mais exatamente então eu fico pensando assim aí ela não tem emprego aí não tem emprego quase que certamente de novembro até fevereiro e por isso ela tem que ter uma conta no banco e gastar por mês aquilo que lhe assegure viver de novembro a fevereiro sem nenhum tipo de entrada isto para mim que sempre vi de ordenado ao final do início do mês né é inacreditável é impensável e os jovens estão se botando dentro desse mundo e vai me dizer que isso aí não significa que eles estão pensando e muito sobre isso atão atão tem que estar porque esta é uma forma de viver diferente que eu não sei responder e acho que sou eu que vou responder não sou eu não sei isso eu não vivo isso mas eu acho que essa falta de saída que nós vemos eu não sei se é a falta de saída que o jovem vê eu quero pesquisar isso eu quero entender isso eu acho que o mundo do trabalho tem que ser encarado com essa submissão a que se está fazendo hoje mundialmente né a situação da China quando a gente lê não consegue ler cara eu paro de ler o artigo segundo parágrafo né as formas de trabalho dilacerantes violentas que está se travando lá e ao mesmo tempo como é que essa coisa vai sendo vivida pelos que vão chegando né eu acho que dentro desse cotidiano vivido tem alguma coisa com a qual nós temos que aprender por exemplo né e que tem a ver com essa 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 maneira que o pessoal que trabalha com essa ideia de redes ajuda a pensar né dentro do simples limite de que também quer fazer samba é só isso né ou seja estudar tanto essas fraturas quanto é inovelados e saídas que estão sendo encontradas desse novelo porque eles estão encontrando saídas eu fico né admirada eu tenho um exemplo também que eu uso centenas de vezes quando a minha filha fazia o curso de teatro ela estava ainda no curso secundário e que um dia ela disse nós morávamos juntas eu, ela, minha mãe uma sobrinha ela nos proibiu de chegar à sala porque ela ia fazer uma reunião com os colegas da escola ela fez a cal né lá na Laranjeira e ela queria discutir uma questão que não queria que nós estivéssemos lá tá bom mas depois obviamente uma mãe preocupada perguntou o que foi o que aconteceu naquela reunião então ela me disse o seguinte pura e simplesmente nós temos um professor que está se drogando até aqui o cara está indo de mal a pior e nós decidimos que vamos fazer uma campanha para ele se interdar e acompanhá-lo nessa internação aí eu parei e pensei e disse assim gente isto para a minha geração não existia nós fazíamos lutas políticas porque todos os homens iam chegar a presidente da república e todas as mulheres iam chegar a primeira dama porque era o máximo que aquela sociedade também pensava naquele momento não havia possibilidade de ser o contrário né e eu dizia o meu orientador de de graduação ele foi morto ele se matou porque era um bêbado ele não conseguiu ser meu orientador eu tive que mudar a minha a minha monografia de final de curso porque enfim o meu orientador morreu de cirrose hepática porque a gente ia para bares e o via sabia o que estava acontecendo ela não fazia um movimento então eu acho que isso aí tem uma coisa que dá para aprender porque que esse cotidiano desse professor bêbado não significou nada para a minha geração porque nós íamos resolver de outra maneira o mundo e para a geração da minha filha esse professor que se drogava tinha sentido esse cara saiu realmente da droga com esses alunos eles fizeram o cara se internar resolveram quem ia discutir com isso essa questão quem iria acompanhá-lo para o lugar para se internar e quem ia segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira entendeu acompanhar o cara nesse lugar é uma coisa inacreditável entendeu então isso eu quero pensar também eu acho que a gente tem que pensar isso também né a capacidade de sensibilidade dentro desta desse inferno que está se vivendo que a nova geração tem completamente diferente da minha tá então eu acho que tentei responder aos três desculpe se me alonguei um pouco mais bom nós vamos abrir mais um bloco dado de tempo pelo menos mais uma ou duas perguntas se tiverem fôlego nada mais os jovens que estão aí como é que bate essa essa fala de todos nós aqui vocês não tem nada a perguntar ou a comentar bom acho que foi uma uma oportunidade muito muito fecunda para a gente estar pensando temas que são não são resolvidos num debate não é mesmo e eu acho que a Nilda traz um um conjunto de inquietações muito importantes tanto para quem atua como professor como aqueles que estão no processo de formação talvez como grande síntese ou grande síntese como síntese que a gente possa extrair desse debate é que a humanidade sempre eu acho que a mensagem que a Nilda encontra é que a humanidade sempre encontra saídas nem sempre são as melhores não é mesmo mas sempre encontra saídas e às vezes as saídas são até traumáticas por exemplo essa questão que Nilda coloca ao final né da dos jovens eu estou fazendo agora um trabalho sobre exatamente as políticas que no Brasil se tem de educação emprego e renda para jovens eu estou usando uma expressão de 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 que ao sair do campo de concentração ele comparava o tuberculoso o o cara que vivia em campo de concentração e o sem emprego na época 44 como pessoas que tinham vida provisória em suspenso né é uma imagem né mas uma imagem que em suspenso porque não podem programar o longo prazo na verdade o que Nilda está colocando para a gente que a geração da gente é impensável ver o jovem com esta instabilidade né ou esta não previsibilidade é impensável por quê porque nós formamos que quando saímos da universidade nós tínhamos certeza que tínhamos trabalho e que esse trabalho duraria para a vida isso de fato não existe hoje a não ser por uma minoria né o próprio espaço público que poderia garantir e mudou está mudando esse tipo de então o que vai sair daí é acho que a a imagem as metáforas são boas e são limitadas sempre como a Nilda coloca talvez esta seja melhor mas no contexto esta etc mas acho que o forte da ideia da Nilda é que o ser humano pode não estar enxergando o que está debaixo nesse tempo que a tiririca não aparece mas o que a gente não pode lendo a história não pode imaginar que não tenha saída qual a saída a gente não não vai sair e talvez uma das coisas que a gente não tenha que eu queria ter comentado aqui da fala da Nilda mas que eu tinha me alongado um pouco mais uma das questões importantes talvez é se perguntar porque a geração que Nilda coloca na imagem é uma geração onde a atividade política é central ação política não é mesmo um dos problemas talvez hoje que a gente viva é de que todo o contexto queira reduzir a gente a ser consumidor a não a não fazer política naquilo que interessa mas talvez também Nilda nos coloque mas será que a gente não está vendo outros aspectos onde se faz isso e que isto dá possibilidade porque se a gente só vê digamos a impossibilidade a gente pode chegar a uma conclusão complicada que de fato esta regressividade a que eu me referi não tem saída então ao mesmo tempo digamos que a gente não tem não enxerga por onde pode ter saída isso e a gente entende é difícil melhor entender essa instabilidade eu acho que a Nilda coloca a ideia uma aposta de possibilidade eu não sei se é se é esta a imagem melhor que poderia fazer então eu agradeço a presença de vocês antes da gente encerrar eu gostaria também agradecer a Nilda o prazer imenso de estar junto o Nilda é uma pessoa que de minha convivência de longo tempo e de aprendizado junto de vivência como colega na UF e é um prazer reviver 20 anos depois um espaço num outro contexto o debate era outro o Nilda estava discutindo o currículo e agradecer muito a todos vocês e lhe dá o direito de encerrar o trabalho com uma palavra final aqui de hoje na hora do almoço eu acho que só podia dizer muito obrigada e até a próxima aplausos Obrigado.